E aí Parou com isso venha as bichinhas você não leva a gente as meninas vão poder entrar pro seu evento você vai morrer mesmo né vai eu já vi banca de neve não feia neve e aí vamos curtir seu evento querido que evento é festa que ela leva picanha as coisas vai que a raba não se comporta não sabe disso vamos vamos curtir comenta tá gostando da festa meninas a festa é de vocês entendeu podem ficar tão lindas vai estufando com o maceio como tá tentando ligar com o maceio que chegou gente meu cabelo vai não é seu cabelo não mulher porque vamos embora entre o meu é cabelo mesmo né o seu cabelo mesmo né irmã boa noite a cara dela vou entrando meninas venham aca aca vem entrando meninas a figurante o Bruno trouxe um presente em mim o que é isso carlinho? mulher deixa é uma noite de festa vai se divertir eu não quero queixar no peru filho não viu eita craco lágrimas e amor eita eu sou gay eu adoro esse nome eita craco eu adoro esse nome chapéuzinho ou mal lágrimas e amor Oh, oh, oh! Ah, eu tô que escuta a música. Olha, eu fiz praticamente. Chirrinha, você veio da onde? Chirrinha! E aí, não foi? Vem cá, meu amor! Chirrinha! Meu amor, porque essa aqui é uma festa! Vem, Chirrinha. Vem, Chirrinha! Vem, Chirrinha! Você não é festa? Não, não, não. Ela é o melhor tudo do estilo tênis! Não mandei chamar a Andreia! Mulher, bichinha, gostando de você! Andreia, ela trouxe um presente! É um leão! Ele tá fia do... Meu Pai do Céu! É quando você fez essa coisa, está bem verdade! A gente não joga de fia da... Não tem um leão! 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 Essa história é a vida! Não tem um leão! Já é a vida! Não tem um leão!